Concorrente número 1, cantaça número 1, Karina da Ponte Por onde eu vou, tu estás sem mim Onde eu estou, meu coração sem mim É eu, que eu vou ao lado Concorrente número 2, cantaça número 2, Melissa da Costa Listen, I am alone at all cross the road I'm not at home in my own home And I try to try to help you guys One heart you are following One dream keeps you wondering Concorrente número 3, cantaça número 3, Saraya Martins If I had just one more day Now I tell you how much I've missed you since you've been away Colar teu corpo ao meu e dançar salsa Sentir dentro de nós esta emoção Que alimenta esta paixão Concorrente número 4, cantaça número 4, Marissa Gilson Did you ever know that you're my hero You're everything I wish I could be, I'm alive again Though my heart is breaking Concorrente número 3, contestant number 5, Maisie Vaughn You're hot and you're cold, yes then you know You're in and you're up, you're up and you're down You're all winnings and I'll get better in time Minds even more when I love you I'm gonna smile cause I deserve to Ooh yeah, you're all get better in time Concorrente número 6, contestant number 6, Jenny Rubero I can't have it alone, now I'm dancing I'm dancing from my life Take your passion, love you From this moment Concorrente número 8, contestant number 8, Veronica Duming Concorrente número 9, contestant number 9, Rita Frances E voltar a dar a dar a mim E eu sou aí, nesse lado que há em nós Nossa, mas eu tenho razão e a ingresso E não falar mal no vinho E aprovar que eu digo Concorrente número 9, contestant number 10, Adrienne Mercucci Oh, 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 oh Calling Gloria Oh, 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 oh I think they got your number Ooh, ooh, oh, 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 oh I'm crazy for trying And crazy for crying And I'm crazy Legenda Adriana Zanotto